E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Mano, eu sou o Felipe Três Balas, iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje, mano, eu viajei pra outra cidade aqui Pra dar uma conhecida, galera, na Streetcar Club aí Vamos conhecer essa cidade de RP também, que também é focada em carros Só que, mano, tô perdidão aqui, não sei o que fazer Então eu vou é tirar a carta, ó Achei um carinha andando de moto aqui Aluguei uma CGzinha por 10 minutos aí, ó, galera Pagar cenzão Meu amigo, mano, eu vou ter que arrumar emprego, tá ligado? Tá, porra Quase perdi o controle da moto CGzinha até que anda tranquilo, até que anda bem Problema é que eu não sei colocar capacete, né, véi? Se a polícia parar aqui, já veio uma multinha pra mim, mano Meu Deus do céu Vamos tirar aquela cartinha pra não TBO Que eu não gosto de TBO, não, mano Não gosto de passar perrengue por uma coisa besta, né Que é a carta de motorista Vamos lá É uma Honda 150 essa daqui Vamos lá Ó, já tem um carro muito top ali, mano Nem sei qual que é E eu vi aqui uma bomba radioativa, cara Toma uma areazinha Caraca, mano Pô, será que eu tenho que devolver essa moto, velho? Tô perdido, meu Deus, socorro Ai, ai, vou deixar ela aqui estacionada na boa Ah, galera, tem um controlezinho aqui, ó Pra prender a moto Prendi Beleza, eu só tenho que Lembrar dele, não perder o controle, tá ligado? Mano, tomara que ninguém mexa na minha motinha alugada Vamos lá, mano Vamos ver isso daqui Se eu consigo tirar uma cartinha Teórico Mano, vamos tirar Fazer a teoria da carteira nível A Que é de moto, né? Caraca, é suspensão da CNH aqui, né, mano? Quem é pego dirigindo alcoolizado Cara, prisão também, não? A suspensão da CNH Prisão, acho que é só se matar alguém Vamos lá, mano Tô fazendo aqui a boa Será que eu vou passar em uma rotatória? Quem tem a preferência? Meu Deus Quem tá dentro da rotatória? Pelo amor de Deus Essa daqui caiu pra mim na vida real Olha só, mano Tá uma pergunta sobre ABS aqui Que é prevenir o travamento das rodas Qual a velocidade máxima permitida em uma via arterial? Aí me lascou, né, meu parceiro? Tirei carta já faz mais de 5 anos Arterial é... Mano, arterial acho que é 60 Porque é tipo uma avenidona, tá ligado? Vamos lá O que significa faixa contínua É proibido a ultrapassagem Qual a documentação obrigatória Pra conduzir uma motocicleta? CNH, né, mano? Fez uma motocicleta CNH e CRLV Que é o documento do veículo aí Nossa, tem umas que eu não sei, mano No real Qual a distância mínima Que um veículo deve manter Para seguir a ambulância Que seria ligada? Mano, eu vou botar 100 metros aí Que é o meio termo Qual a distância mínima É recomendada pra Ultrapassar um ciclista Um metro e meio Em que situação é permitido Transportar carga Na garupa da motocicleta? Cara, sempre, né? Oxi Sempre que necessário Garupinha? Como não pode? Procedir com cautela No amarelo piscante Qual a penalidade Pra quem estaciona em vagas reservadas Para as pessoas deficientes? Multa Multinha aqui de boa Que situação O uso do capacete É obrigatório? Sempre que estiver Conduzindo uma motocicleta Quando utilizar a buzina Em via pública? Em situações de emergência Só? Vamos lá Qual a idade mínima Para obter Habilitação de moto No Brasil 18 anos? Eu acho, né? O que fazer Antes de parar Com o sinal de pare Mano Eu acho Que é parar Completamente Tá ligado? Aí foi aprovado 78% Galera Mano Agora vai ter que fazer A prova Prática Mas aí é foda Porque vai dar Aquele terremotinho Então Vou esperar Voltar do terremoto aí Pra gente fazer a prova Nesse momento Eu conheci o Mano Hector Aí, mano Andando pela cidade E ele me ajudou Bastante Comprou até um celular Pra mim, mano Que eu tava sem E me levou Pra um rolê Muito top De drift Tá ligado? Eu vou tá mostrando Isso pra vocês Mas infelizmente Eu cometi o erro De deixar o som Do jogo Muito baixo Então vai ser difícil De escutar ele E vai ter parte Que vai estar silenciada Aí Porque ele tava Ouvindo o Eminem No carro dele E cês tão ligado Que com música Assim o YouTube Pega pesado, né? Então curta O vídeo aí E foi bem legal Essa parte, mano Ô louco, véi Ó Eu vou levar isso Tá ligado? Aham Olha só Tá mais ajustado? É Tem que fazer Esse tapizinho E tal Pode crer, mano Aí é Aí é complicado Tá ligado mesmo, né? Esse aqui tem uma turbina maior Esse Aham Esse que tava aqui falando Eu tava até pensando Em tirar a turbina dele E botar um chaser Aham Nossa, essa música é brava, véi Caralho, essa é foda Ô caralho Esqueci do cinto Toda hora Aí E aí Irmão Na paz Melhor agora, cara Opa Tô conhecendo a pista aí, mano Na paz Prazer, Felipe, mano Beleza Da hora Os carros aí, hein Mano Oficina Brava Tá mexendo nesse bruto Aqui, ó Tá Tá mexendo Brava, hein O rapaz Tá colocando a roda aí Do Rocha Aí, ó Aí, sim Ó, mano O Rocha ali, ó Ele é o chefão aí Dos caras Tá ligado Aham Aham Tô vendo, aí, ó Pode crer Ele é o macacão Da bola azul Tá ligado Que isso Muito Muito bravo Quase, irmão E tu? Quase, mano Encontrei ontem, pai Nossa Que encontrei ontem Rendeu, tá? Cara, é do nada, né, mano O bagulho é do nada Não chamamos ninguém Daqui a pouco começou O bagulho Tu é louco Irmãozinho, tu tem telefone, pai? Tenho Cada que colou um, mano Pra mim Brava aqui, ó Iphone Pega aí, pai, ó Ô, louco Valeu, mano Caso Quebra em teu carro, tá ligado? Ixi, mano Por enquanto Eu tô a pé, tá ligado? Eu vou ter que me guinchar Em algum lugar Mas tu, acho que tu já tem um dinheirinho aí Não tem não? Dá uma olhada aí Tenho, tenho sim, mano Me tem um jota aí Vê com o que fez Ah, eu tenho o 25k, hã? Dá pra comprar um carrinho bacaninha Vai já Ah, legal, hein, mano Vou ter um carro lá Traz aqui pra mim Que eu vou te dar Uma estéticazinha de presente Demorou? Ô, beleza, hein, mano Aí Dá uma hora Valeu pra me trazer aqui Conhecer os caras Posso entrar um passageiro aqui? Entrei, entrei Tá louco, mano Estranhei Tô entrando no Do outro lado aí Que eu me toquei Tá ligado? Agora tem que ajustar Essa turbina aqui Aham Tem que fazer ajuste Nela também, mano É, mano Porque eu fiz ajuste Pra outra turbina Ah, entendi Não é só pegar E andar, né, velho Não, mano Tem toda uma parada, velho Entendi O carrinho sai de lado Com uma beleza, mano Tá maluco Sim, mano A única parada É que eu quero fazer Trifiki segunda Não quero fazer Trifiki primeira, tá ligado? Aham Tá vendo, ó Essas merda Entendi Aham Aham É pra ele fazer isso aqui, ó Tá vendo, ó Esse aqui é o barulho normal Entendi Tô de primeira, tá vendo? Aham Agora, ó Vou engatar a segunda, ó Viu a morrida que ele dá? Ai, dá uma morrida Não tá empurrando De segunda, né, velho Exatamente, mano Tem que empurrar tudo Ah, entendi Ah, entendi Ah, entendi E cobrou a mão Aí sim Olha só Que o ajuste não faz, hein Que legal, cara Já saiu da cadeirinha o cara? Ele acabou de ser fuso Do KFK Ai, cara E esse RX-7 Zona lindo aqui, ó Da hora, hein, mano Pode crer, mano Ah, e quer que eu deixe a chave da caminhonete com você, mano? Mano Eu queria ir lá no... Na concessionária ver uns carros, tá ligado? Mano Então, na concessionária lá Eu vou perguntar as notas Que que tava lá Aham Opa Manda sim Já sei onde tá seu contato, valeu Valeu, mano Prazer aí Obrigado por apresentar aqui o Drift Valeu E aí, meu parceiro, beleza? Gostei do carro, hein, mano Parabéns Oh, pode ser, mano Alugar uma motinha lá Eu cheguei agora na cidade, tá ligado? Aí eu tô conhecendo Aí eu conheci o Hector ali, mano Cara da... Gente fina, hein, mano Me trouxe pra conhecer o Drift aqui Legal, hein, mano E esse carro aqui tá montado pra pistinha? Legal, hein, mano Aí, valeu É, foi aqui mesmo que eu aluguei a primeira motinha Obrigadão, viu, mano Prazer, meu nome é Felipe, e o teu? Aí, mano, valeu Qualquer coisa a gente se encontra lá na pistinha Quando eu aparecer por lá de novo Valeu, mano Você é louco, mano Dá hora que os caras me apresentaram o Drift do nada, tá ligado? Mano, mano, o Hector Muito gente fina, galera Cara Será que tem como eu colocar capacete na moto? Eu queria saber isso, tá ligado? Ficar andando sem capa vai dar uma pala, galera Eu aluguei a motinha a 10 minutos aqui Mas eu acho que eu nem precisava disso Eu quero ver onde eu compro um carro, cara Eu acho que com 25 mil Dá pra gente comprar um carro, velho E aí depois eu tiro carta Eu vi que tem um negócio aqui de registro de cidadão também, mano E eu acho que eu tenho que me registrar, mano Que eu acho que eu não tenho nem identidade, tá ligado, galera? Eu só não sei onde é Aqui, ó Departamento de registro Vamos se registrar lá antes que dê algum B.O. Partiu, filho Andar de moto aqui, ó Bravo Vai que a polícia para e eu não tenho nem identidade, né, mano? Espero que isso não aconteça Olha aquele maré, mano Que eu tinha visto Ah, galera Acho que é aqui no departamento de polícia, velho Você é louco? Beleza Tranquei o carro Vamos ver como é que funciona aqui Será que tem que pagar? Acessar a central de documentos Identidade E aí, galera Vamos fazer nossa identidade aqui Tomem Cor dos olhos Mano, acho que meus olhos são azuis, cara Azuis Azuis Altura Meu Deus Eu não lembro minha altura, não, mano Vou colocar aqui em 68 Beleza, galera Puta Meus olhos são verdes, mano Vai dar tudo Não vai dar nada errada, não Vamos tirar a foto aqui Aí Ficou boa a foto Eu acho que eu paguei 3 mil conto, mano Deixa eu ver Sei lá, mano Sei de nada E agora eu tenho minha identidade, galera? Será? General Cidadão Ah, a identidade tá no menu aqui, ó Aí, galera Deu boa Olha lá a minha identidade, mano Ah, que legal, cara Bravo A identidade fica no inventário Eu não sabia Como é que eu tiro ela da mão? Não faço ideia agora Meu Deus Eu acho que eu dropei minha identidade aqui Aí eu vou perder, hein O William lá na pista de drifter Logo me deu nickel aqui pra comer, mano Eu vou comer Morrendo de fome Deixa eu comer um lanche aqui pra não passar mal, mano Eu, hein Beleza, mano Agora eu tô de boa Vamos dar um rolê de motoca Que eu só tenho mais 10 minutos pra curtir essa motoca aqui Bem, identidade tirada Vamos lá na concessionária, né, velho Ver uns carros Vamos ver se eu acho ela aqui, galera Mano, tem uma concessionária aqui perto Não sei se é lá E vamos lá ver Vamos lá ver se é lá Partiu Comprar um carrinho, né, mano Na moral Fica andando de moto alugada aqui Aí depois eu tenho que devolver a moto Fico sem veículo Vamos lá, mano Vamos atrás de uma charanga Mano, eu não sei não Gostei do drift ali Acho que eu vou ter que catar um carro em tração traseira Eu não sei se eu vou ter dinheiro não, né Vamos logo ficar esperto aí Que eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pegar Um... Um carrinho em tração traseira, cara Ih, caramba Será que os carros são muito de luxo aqui, galera? Não tá aparecendo que é de luxo pra caramba, velho Aê, tira a identidade da mão, galera É mó fácil Ó, vou pegar a mão aqui E aí, ó Tá vendo? Você aprende os bagulhos, mano Vamos ver se eu consigo comprar um carro aqui, galera Tem várias categorias aqui, mano Eu quero ver o mais barato, tá ligado? Sedãs Pode ser sedãs mesmo Vixe, Maria Eu tenho grana pra comprar uns carros aqui, galera Santana Bora O Bora é da hora, hein, velho Na moral Cara, vamos ver Cara, eu vou precisar de ir embora Que eu tenho dinheiro aqui Vectran CD já é demais pra mim Ó, o Vectran aí Já é muito caro pra mim já, mano Aqui é lascada, hein Beleza Sedãs Já vi alguns Compactos Vamos ver aqui, ó Compactos Temos uns mais acessíveis aqui Como o Fiat Uno, né, velho Palio Aí, ó Clio Clio Celta, mano Bravo Celta Aqui Tem como eu comprar alguns carros, cara Olha aqui a paixão do pai Golbola Caraca, golbola vermelhinha aqui, hein, mano 120 HP, galera Deve ser o 2.0 É fortinho esse carro aqui, hein, mano Golzinho Dá pra comprar o Fox também Dá pra comprar um Gol G4, galera Com o dinheiro que eu tenho aqui, ó Gol G4 É esquema Gol G4 é mais fraco do que o Gol G2, galera Por isso que eu gosto do G2 É mais raiz, tá ligado? Gol Rally Gol Rally é bonito, hein, mano Aí já é mais potente que o Gol G2 Palio 2015 Aqui é meu limite, galera É, mano Pô, eu queria ver o Chevetinho Será que não tem, mano? Pelo que eu vi aqui, eu acho que não, hein Porque eu acho que pra Talvez pra pegar o Chevette Tem que ir em outro lugar, tá ligado? Vamos sair da exibição aqui Eu vou aproveitar que eu tenho ainda a minha moto aqui Vamos ver se a gente vai em outro lugar, mano Dá moral Clássicos Street O que que é isso? Não sei Será que é de comprar carro? Vamos lá na Clássicos Street, então Pegamos aqui na Clássicos Street, galera Ah, aqui tem uns carrinhos, hein, mano X, João Será que vai ter Chevette aqui? Vamos lá Cedance O louco Galera, eu acho que Se eu comprar isso daqui Eu vou tá comprando só a lataria do carro Porque tá muito barato Olha o Chevette Tubarão aqui Nossa Pô, mano É tudo 3 mil Kwanza Cara, eu acho que não Acho que se eu comprar Eu vou tá fazendo merda, velho Olha o Chevette ali, galera Dele que eu quero Aqui, ó Pra começar no Drift, né, velho? Tem que ser um carrinho desse Fivou, velho Ô, louco 25K, galera Eu vou acabar fazendo merda Tem uma caravan SS 25K Eu tenho dinheiro pra isso, hein, mano Mas eu tô com medo Tô achando o precinho humilde Ô, Chevette Mano, eu vou comp... E esse é o Paulo? Meu Deus, eu comprei uma carcaça de carro Meu Deus, como é que volta? Eu paguei 25 mil numa carcaça de carro Meu Deus do céu, velho Não Caguei tudo Caguei tudo, mano Meu único dinheirinho Sofrido Caraca, que cagada Mano Vamos pegar aqui um Chevette DL, tá ligado? Por 3 mil Não, não dá pra comprar, não Ah, é só exibição, só Beleza, galera Comprei uma carcaça De carro Eu não sei onde ela vai tá Me lasquei Eu me lasquei, tá ligado? Eu me lasquei bonito agora Porque o carro que eu comprei, mano Simplesmente Eu não vou conseguir andar nele hoje Puta merda Ah, eu tô com a blueprint do carro aqui, ó, galera Pra começar o projeto, mano Nossa senhora Primeiro eu tenho que trabalhar Eu tô lascado pra caramba, mano Pra levantar a grana aqui vai ser difícil, hein Vamos ver, mano Vamos tentar trabalhar de... Correios pra ver como é que é, mãe Na moral Partiu pra central de empregos, mano Fazer umas rotas Que, meu amigo Agora eu vou precisar de grana Pra levantar a opaleira Que eu comprei, velho Como é que pode eu ter comprado uma opala Só a carcaça, mano Aí não Aí eu dei mole Será que eu consigo devolver essa moto aqui? Vamos pegar um empregozinho aqui, humilde Deixa eu pegar um emprego aqui, mano Abriu central Identificação Empregos, galera Lixeira Lixeira Eletricista Pedreiro Motoboy Jardineiro Sedex, velho Vamos lá Aí, agora eu sou do Sedex, hein Bravo Beleza Só que eu não sei o que tem que fazer, né Agora eu tenho que achar a central do Sedex, cara Mas vem de entregas Ô, mano, beleza? Opa Ô, eu peguei emprego de Sedex Eu tenho que ir aonde, você sabe? Sei Vai no mapa Aham Aí tá lá Entregas Ah, entregas o nome, né? É Beleza, meu parceiro Eu tô indo pra lá também Ó, deixa eu te seguir aí Tô na minha motinha também Bora, filho Ah é, ó O cara tá indo pra onde eu vou, mano Graças a Deus É difícil aprender os negócios no começo, cara É meu amigo Não faço ideia Ah, também vou deixar aqui Acho que Depois o pessoal recolhe ela É Vamos lá, então Tentar levantar uma grana Valeu aí pela ajuda, viu? Tamo junto Caso a gente se encontre Ah Eu vou estar com o telefone, provavelmente Ah, pode crer Tá bom Tamo junto aí Valeu Valeu Aí, galera Sedexzão na massa Agora Eu não sei se deu bom, galera Na rota que eu peguei Porque Eu não sei se eu consegui fazer direito Tá ligado? É, galera As entregas tá colocando aqui Mano Tô entregando Mas eu tô com fome e sede, mano Eu vou acabar falecendo Vou ter que parar no mercadinho mais próximo aqui Pra poder Comprar alimento, galera Vamos lá Antes que eu vire estatística, tá ligado? Partiu Vem ignorar minha rota aqui Meu Deus Sobe Aqui tá a ladeira, hein? Tá pesada as entregas Vamos ver se tem um lanche aqui pra nós, mano Na moral Quero comprar aqui uma Água Aí Comprei aqui uma água Vou comprar dois sanduíches Comprei outra água, vai Beleza, mano Agora Vamos usar aqui, ó Beber uma aguinha Show E vamos Comer um sanduba aqui Aí, galera Agora Agora dá pra continuar o trabalho, hein? Aquela pausa pro lanche Bora lá, mano Tamo levantando o resto da grana aqui Já que eu comprei um carro de ferro velho, né, mano? Ainda paguei 25 mil naquela carcaça, mano Eu não acredito Eu não acredito Tô ficando triste, mano Tá acabando a gasosa Quero saber de abastecer de novo Não, mano Carro nem é meu Tá bebendo demais Essa vanzinha, velho Tô louco Tô precisando do É... Vale e gasolina Vai entrar na reserva daqui a pouco Vamos ver se a gente termina o emprego, mano Falta só 10% aí Pra terminar, hein? Vai terminar na última agora Se eu não me engano, galera Pertinho daqui Vamos ver se vai terminar mesmo Vamos ver se é a última Cara, legal Juntei um dinheirinho bacana até, viu? Dinheirinho humilde Só que não vai dar pra comprar um carro com o dinheiro que eu juntei, não, mano Na moral Olha lá Nossa, ainda falta mais uma entrega, mano Vamos ver onde vai ser 200 metros só Pertinho É a última do dia aqui, ó Correios Toma, galera Conclui o trabalho Beleza, vamos lá pegar o... Entregar o veículo na garagem do Sedex lá Show de bola Olha só, já marcou no mapa aqui Perfeito Essa gasosa vai ter que dar, hein? Chama Vamos ver aqui Galera Eu tô com 7.100, tá ligado? Eu fiz uma rota Que deu mais ou menos pra mim aí uns 4.000, tá ligado? Eu acho que tem como pegar rotas maiores Só que eu errei Porque eu sou novato aqui no emprego do Sedex Então acabei pegando uma rota meio cagada, velho Mas já é um dinheiro bom aí, hein, galera 4K pra começar Agora eu só preciso juntar dinheiro pra comprar um golzinho, cara Porque eu acho que vai ser meu carro inicial O golzinho é 17.000, mano Combustível vai dar certinho, velho Nem acredito nisso Olha um golfezão em um K4 aqui Bravo Vamos devolver Eu acho que é aqui, né? Aê, galera Mano, primeiro serviço concluído Será que meu mote ainda vai estar aqui? Duvido, mano Ô, louco Será que é essa, velho? A minha? Ufa Não parece ser, né? Vou tentar subir nela aqui Vou tentar desbloquear ela Não, não é minha Putz, tu lascou agora pra voltar pra casa Tá vendo por que que eu preciso de um carro, mano? Nossa senhora Ô, posso subir de carona aí, mano? Posso subir de carona aí? Você vai pra onde, maninho? Maninho, se me largar lá na cidade Se for a sua rota, já fica bom, tá ligado? Beleza, mano Beleza, beleza Sem carro, minha moto já acabou o aluguel Aí foi, ferrou, tá ligado? Você tem um carro? Tenho nada, mano Eu fui comprar um carro Eu comprei a carcaça de um carro, mano Você acredita, velho? Eu também não fiz essa mesma merda Eu fui lá na concessionária Achando que tava comprando o carro Cara, começa com 20 mil Eu gastei meus 20 mil Fui na carcaça de um carro Eu fui na carcaça do Opala Eu falei Caralho, Opala Eu vi 5, filho Peguei Aí eu me lasquei Aí eu vou ficar no banco que tem aqui, mano Perfeito pra mim Isso mesmo Obrigado aí pela carona, viu? Valeu, mano Valeu Vamos depositar nossa grana aqui, galera Só bora Vou depositar aqui tudo que eu tenho Porque eu não quero perder, tá ligado? Aí, deu boa, galera Aí, ó Valor certo que eu calculei Legal Perfeito Agora na mão Tá aqui em tolas aí E agora eu vou ter que alugar outra motinha, né, rapaziada? Infelizmente aí, mano Eu fiz a burrada de comprar o blueprint aqui, né, galera? De um veículo de ferro velho Que a gente vai ter que montar E eu só vou montar se vocês gostaram aí desse vídeo E deixarem bastante like Bastante comentário Falando pra me trazer mais, beleza? Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Gostou? Larga o likezão Que ajuda muito mesmo E se você for novo no canal E tiver curtido Se inscreva para mais, mano E se inscreva no canal